Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba quais são as implicações legais de atitudes racistas. Incubadora de empresas assessora empreendedores a entrarem no mercado. Conheça uma casa adaptada para pessoas idosas. Os perigos em que criar animais silvestres em casa. Exposição na UFPA mostra como os jornais do Pará noticiaram fatos históricos. Entrevista sobre o cadastro único de empresas. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de racismo. Ultimamente temos acompanhado diversos episódios envolvendo atitudes racistas. Nossa equipe de reportagem foi saber quais as implicações legais deste tipo de comportamento. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Esses são os artigos primeiro e sétimo, respectivamente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem como princípio a igualdade, mas que está sendo desrespeitada em todos os espaços da sociedade. O racismo é uma forma de preconceito muito frequente ainda hoje. O crime de racismo está previsto na Lei nº 7.716, de 1989, que este ano está completando 25 anos. E ele consiste no ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça. Além disso, a própria legislação também incluiu outras questões que podem ser consideradas como atos de discriminação. E é importante falar isso, que são esses praticar, induzir ou incitar a discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, todos esses atos poderiam ser considerados atos de racismo. Este é um crime previsto em lei e que afeta uma coletividade. O racismo está inserido em um conceito amplo que vai além da discriminação pela cor da pele, desde respeito e atitudes de repúgio relacionadas a fatores culturais, religiosos, regionais e de orientação sexual também apresentam caráter discriminatório e devem ser denunciadas. Qualquer atitude que tenha por intenção de desprezar, diminuir, ofender outra pessoa em decorrência da sua raça, da sua cor ou da sua etnia pode ser considerado um ato de racismo. Então, se eu falo com uma pessoa ou com uma coletividade de pessoas com o intuito de desprezá-la em decorrência da sua aparência, do que a gente chama de fenótipo, daquilo que a pessoa aparenta para a sociedade, isso pode ser caracterizado como um crime de racismo. Tem que haver a intenção da pessoa ao se dirigir para uma outra pessoa, para uma coletividade, o intuito de diminuir, de menosprezar, de maltratar aquela pessoa em decorrência da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua preferência religiosa. As práticas de cônio racista têm sido combatidas de diferentes maneiras hoje no Brasil. O Estado, nas últimas décadas, teve um crescimento, sim, de uma preocupação muito em decorrência da militância dos grupos em favor do combate ao racismo. Aqui no Estado do Pará, nós temos o Centro de Defesa do Negro no Pará, a Sociedade Paráense de Defesa dos Direitos Humanos, que foram duas instituições que lutaram bravamente durante todos esses anos para que essas políticas públicas saíssem do papel e se tornassem efetivas. E você tem aí a Lei de Cotas, você tem o Estatuto da Igualdade Racial, você tem agora em tramitação, uma legislação que quer garantir cotas em concurso público, então isso é sim um avanço. Mas é preciso que se perceba que esses avanços, eles precisam ser acompanhados de uma análise social. Como eu falei, essas duas questões, Estado e sociedade, elas precisam estar unidas. E agora nós vamos falar de mobilidade urbana. Ontem à tarde, o trânsito foi totalmente liberado na Avenida Almirante Barroso, na esquina com a Avenida Tavares Bastos, em Belém. Desde a semana passada, o trecho estava interditado por causa de um grande buraco que se formou no local. De acordo com a Cezan, a concretagem do buraco foi concluída no final da semana. Segundo a Prefeitura de Belém, o buraco teria sido causado pelo desgaste de uma galeria construída há mais de 30 anos. As chuvas constantes atrapalharam as obras de recuperação. A interdição causou muitos transtornos no trânsito da capital paraense por cerca de 10 dias. Você tem um produto inovador com tecnologia agregada e não sabe como lançar no mercado? Na Universidade Federal do Pará, a incubadora de empresas assessora empreendedores a entrarem no mercado. Através de suporte, aprimoram o produto e ajudam a construir uma empresa. Os empresários com pensamento inovador ganham uma oportunidade por aqui. Na incubadora de empresas da Universidade Federal do Pará, eles montam a sede do negócio e recebem orientação para começar ou aprimorar produtos para o mercado. A empresa de Diego atua no ramo da engenharia. Desenvolve projetos de segurança estrutural. O trabalho começou na incubadora em janeiro do ano passado. Nós optamos por estar aqui dentro da incubadora por uma questão de logística. Já que a nossa empresa, a base dela foi construída em um grupo de pesquisa que também atua aqui na Universidade, então para a gente ficaria bem mais fácil trabalhar. E a outra questão também seria a própria mão de obra, que a gente consegue absorver a mão de obra da Universidade, a mão de obra que a Universidade nos oferece. Com o suporte da Universidade, os engenheiros adquiriram equipamentos importados que dão diferencial no trabalho da empresa. Neste software, a engenheira mede a segurança de uma ponte. Aqui, ele me dá essa vibração, eu consigo perceber se a ponte está vibrando muito, eu consigo perceber se ela é mais flexível, qual é a rigidez dela. Então, esse programa é importante para isso. Atualmente, a incubadora acompanha sete empresas. O período de assessoramento dura em média 30 meses. E durante todo este tempo, os empresários utilizam o espaço da Universidade. É quando recebem o acompanhamento completo dos técnicos da incubadora durante 24 horas. Se a empresa quiser nos procurar, a gente assessora elas, a gente até oferece alguns cursos que estiverem disponíveis, mas para participar do processo de incubação, elas precisam participar de um edital público. Até 2012, os nossos editais eram por chamada, eram lançados com um período pré-definido de inscrição. Nós estamos agora programando, a partir de maio, o lançamento de edital de fluxo contínuo, que vai estar aberto continuamente, e aí a gente vai só informando quando tiverem vagas disponíveis para incubação. O processo de seleção das empresas acontece via edital público. Os projetos devem ser tecnológicos com foco na biodiversidade. A incubadora, ela não exclui nenhum tipo de empreendimento. Qualquer empreendimento que tenha base tecnológica no seu processo ou serviço, ela pode ser apoiada pela incubadora. Mas, preferencialmente, são as empresas que têm algum tipo de produto relacionado à energia, aos produtos naturais, biodiversidade, fármacos, fitoterápicos, e indústrias de transformação em geral. Além de assessorar as empresas, a incubadora também incentiva o empreendedorismo. Este mês, estão abertas inscrições para três cursos. Criação do modelo de negócio, legalizando e mantendo seu negócio e plano de negócios. As aulas iniciarão a partir do dia 15. Mais informações no endereço eletrônico. www.universitec.ufpa.br E agora nós vamos falar de greve. Professores da Rede Pública de Ensino Municipal de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, entraram em greve ontem. Cerca de 50% dos 1.800 trabalhadores da educação aderiram à paralisação. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, a maioria dos professores de Ananindeua paralisou as atividades ontem. Eles reivindicam reajuste salarial de 45%. O aumento do ticket alimentação para 500 reais e o pagamento deste ticket também para os servidores temporários. Eles também pedem a regulamentação dos seis meses da licença maternidade, a eleição direta para os diretores de escola, planos de saúde e melhores condições de trabalho. Os professores prometeram paralisar mais uma vez as atividades hoje e protestar em frente à BR-316, em frente à Prefeitura Municipal de Ananindeua. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em greve, a partir da meia-noite de amanhã, os rodoviários de Belém podem dar início a mais uma paralisação. Não houve acordo durante a reunião realizada com representantes do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém. Entre as exigências estão o reajuste salarial de 12% e o aumento do ticket alimentação. Hoje, os rodoviários devem se reunir com representantes da Delegacia Regional do Trabalho. E os rodoviários dos municípios de Ananindeua e Marituba também decidiram, em Assembleia, por unanimidade, entrar em estado de greve. E poderão entrar em greve a partir de quinta-feira, se não houver acordo com as empresas de ônibus. Amanhã termina o prazo para a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. A informação é da Delegacia da Receita Federal em Belém. A via deverá ser entregue por pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS ou a prestação de informações à Previdência Social. Nas guias deverão conter os dados dos trabalhadores e da empresa, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS. A não entrega deste documento constitui infração e o trabalhador deixa de ter seus direitos assegurados. Todas as terças-feiras nós recebemos no Nazaré Notícias o planejador financeiro Pedro Loureiro para falar de economia e o tema de hoje é Cadastro Único de Empresas. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O Pedro vai explicar para a gente hoje como funciona esse Cadastro Único de Empresas. E você aí de casa que quiser participar da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211. Pedro, o que é então esse cadastro? O Cadastro é uma proposta para efetivamente simplificar a vida, não só das empresas que já existem, como daquelas pessoas que querem montar empresas, notadamente as micro e pequenas empresas. O que é que acontece? Hoje, toda empresa tem que ter um CNPJ, que é o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mas toda empresa também tem que ter ou uma inscrição municipal, caso ela atue no segmento de serviços, ou uma inscrição estadual, se ela for comércio. Se for comércio e serviços, tem que ter os dois. Ou seja, governo federal, estados e municípios mantêm cadastros diferentes para uma mesma empresa, para um mesmo modelo de atuação. O que é a proposta? A proposta é unificar. Tem um número único, que seria o número federal, claro, que os estados fariam a adesão e as prefeituras também. Isso simplifica para o poder público, a fiscalização, porque as informações têm o mais fácil de cruzar, e facilitaria mais ainda para quem tem uma empresa, na administração, a gestão, principalmente a gestão dos tributos, e para quem quer abrir. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a média nacional é de 150 dias para abrir uma empresa. Tem estados aí que passam disso, chega a 180, 200 dias para abrir. Para fechar, como o próprio Afif Domingos, que é o secretário das micro e pequenas empresas do governo federal, ele mesmo diz que é impossível fechar uma empresa. É quase. Então, é simplificar a vida de todo mundo e, com isso, permitir a inclusão das empresas no simples nacional. Criar um único simples, que é aquele programa da tributação, como o nome diz, simplificada. Que, ao invés de ter um simples estadual, simples municipal, o simples do governo federal, seria um único programa. Ajudaria, então, todas as empresas nessa questão do pagamento dos impostos. É, imagine, não só o pagamento, claro, a burocracia, mas o custo que isso gera. E o custo não é só dinheiro. O primeiro custo é tempo. Imagine uma pessoa que tem uma empresa com dois, três funcionários. Ela não tem um departamento financeiro para cuidar disso daí. O que é que vai acontecer? Aí o dono ou a dona, sozinha, tem que correr para um lado, vai na prefeitura, fica, tomando o tempo produtivo, que ele poderia estar pensando o negócio e desenvolvendo mais negócios E fazendo a empresa crescer, gerando empregos, não, ele está envolto numa burocracia que não leva a lugar nenhum. Sem contar, aí vem o custo financeiro. Imagine uma empresa, essa mesma empresa, que tem três funcionários, ela tem que pagar um contador. E o contador vai cobrar no mínimo, um salário mínimo, é a média. Para uma empresa pequena, assim, desse porte, pesa muito. Então, é para simplificar. E se nós lembrarmos que a grande geração de empregos no Brasil vem das micro e pequenas empresas, são esses daí que a gente tem que ajudar. É um programa que faz sentido e inteligentes serão gestores estaduais e municipais que aderirem. Agora, só para as pessoas que estão em casa conseguirem entender, Pedro, para abrir uma empresa, precisa passar por uma série de dimensões do Estado e apresentar uma série também de documentos. Explica um pouco como funciona esse processo. Olha, a impressão que eu tenho é que no Brasil o poder público, e aí vale para o Brasil inteiro, ele dificulta, ele tem prazer em dificultar a vida de quem quer empreender. Para você ter uma ideia, em alguns países, em alguns estados, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, se você montar uma empresa na sua casa e a sua casa tiver 10 cômodos e você usar 3, a garagem para guardar o carro que você trabalha, a sala e mais um banheiro, são 3 cômodos, e ela tem 10, 30% das suas despesas com aquele imóvel você abate da empresa. Ou seja, é feito para gerar negócios, para crescer. Então, a burocracia é muito grande. Quem já tentou abrir uma empresa sabe o quanto é difícil. E é por isso que nós temos muita gente na informalidade, que as pessoas não conseguem, elas tentam, não conseguem. Ou porque chega uma hora que ninguém tem paciência para continuar naquele sofrimento, e às vezes não tem dinheiro. Chega uma hora que a burocracia consome aquele pequeno capital que era para iniciar o negócio. Tá certo, Pedro. Muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Marcos. Termina amanhã o prazo do Tribunal Regional Eleitoral para que eleitores façam inscrição, transferência de domicílios e troca de sessão eleitoral. Para atender a demanda, o TRE estendeu os horários de atendimento em Belém. Hoje, o expediente será até às 18 horas. Os atendimentos estão sendo feitos em diversos postos da região metropolitana de Belém. Para fazer o pedido de transferência do domicílio eleitoral ou transferência para a sessão especial, basta apresentar o título de eleitor, um documento de identidade e o comprovante de residência. Estarquite com a Justiça Eleitoral. O Tribunal de Justiça do Pará promove a Semana de Conciliação Fiscal em Belém. A ação é para contribuintes com processos na 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém relativos a débitos fiscais junto ao município. As dívidas dos impostos como IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, a taxa de licença para localização e funcionamento, TLP, e o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, Pessoa Física e Pessoa Jurídica poderão ser parcelados em 60 meses. Também serão concedidos descontos de até 90% em juros e multas. O objetivo é a realização de acordos em demandas já ajuizadas pelo Fisco Municipal através da política de solução do litígio de forma negociada. A iniciativa planeja ainda diminuir o tempo de duração da LIDE no âmbito judicial através da solução do conflito por intermédio da conciliação entre o devedor e o Fisco e reduzir o número de processos em tramitação na Vara de Execução Fiscal que registra alta taxa de congestionamento em virtude do número elevado de ações ajuizadas. A semana se estende até o dia 16 de maio. Durante a realização do 7º Congresso Brasileiro de Geriatria e Geontologia realizado na semana passada aqui em Belém esteve exposta a segunda mostra de casa adaptada para pessoas idosas que indica pequenas mudanças que podem evitar acidentes. Um espaço com iluminação difusa que clareia o ambiente sem ofuscar ou deixar sombras que possam confundir os sentidos. Essa é a primeira característica que deve ser adotada em casas que tenham pessoas idosas. Esse espaço montado no hangar, centro de convenções e feiras da Amazônia durante o 7º Congresso Brasileiro de Geriatria e Geontologia mostra diferentes cômodos de uma residência adaptada à pessoa idosa. O projeto é da presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geontologia, Neuzilu Rodrigues. Esse é um projeto que tem como objetivo orientar a população de como deve ser o domicílio onde habita, onde vive uma pessoa idosa em relação aos cuidados que deve-se ter para a prevenção de quedas. A maioria dos acidentes com idosos acontece em casa. A ideia do projeto é mostrar de que forma construir um ambiente prático para garantir a segurança da pessoa idosa. Cuidados com a arquitetura dos móveis, com a disposição, com a altura dos móveis, a altura da cama. O ambiente deve ser bem iluminado, muito importante iluminação. Cuidado com tapetes soltos pela casa. O banheiro, onde tem que ter muito cuidado com barra de apoio. A costina de plástico para evitar que, no caso de uma queda, ele possa se machucar quando é um boxe de vidro ou de outro material. Os móveis de uma altura que ele possa alcançar. Os utensílios que ele vai utilizar na rotina de vida diária. As casas precisam estar adaptadas para evitar quedas e outros acidentes que podem ser graves e, em alguns casos, até fatais. Então nós temos que se preocupar com detalhes. Com detalhes que envolvem não só a segurança, também melhorar a mobilidade, a independência, para que ele possa realmente ter uma vida ativa. Minha dica de hoje vai para os corredores. É muito importante que o atleta, ao começar a atividade de corrida, procure primeiro o seu especialista, para que ele prepare o seu corpo, para que ele possa correr naturalmente. A gente tem que evitar o início do treinamento diretamente na corrida. Começar pelo trabalho de reforço muscular, treino de elasticidade, para que o organismo seja preparado para essa nova atividade. Outra questão é a dieta. É importante que você não corra em jejum, porque isso pode causar um mal-estar durante a prova, que você tenha uma hidratação adequada durante todo o percurso da prova. E o equipamento, que tem que ser equipamento adequado. Roupas leves, de cor clara e o tênis adequado para a sua corrida. Leve, confortável, nunca apertar o seu tênis e com isso o seu desempenho será muito melhor. E você vai acompanhar ainda nesta edição Conheça os perigos em se criar animais silvestres em casa. Exposição na UFPA mostra como os jornais do Pará noticiaram fatos históricos. E voltaremos a falar sobre o cadastro único de empresas. O Nazaré Notícias volta já. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação determinou novas datas para a renovação semestral dos contratos de estudantes inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os prazos variam de acordo com o período em que o contrato foi firmado. Para os contratos firmados em 2010, o prazo estipulado para a renovação foi o dia 15 de maio. Já os contratos fechados no primeiro e no segundo semestres do ano de 2011, 2012 e 2013 têm até o dia 31 de maio para fazer o pedido no sistema. Os pedidos de renovação e transferência referentes aos contratos realizados no primeiro semestre deste ano também podem ser requeridos no sistema até 31 de maio. Já a suspensão e o cancelamento desses contratos podem ser feitos até o dia 15 de maio. O FIES é destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores da rede privada de ensino que tiverem avaliação positiva do Ministério da Educação. O programa oferece cobertura de 50% a 100% do valor da mensalidade e juros de 3,4% ao ano. O estudante só começa a quitar o financiamento após 18 meses da conclusão do curso. Desde o início do FIES, em 2010, mais de 1,1 milhão de contratos já foram fechados. Nesta segunda-feira, moradores da comunidade Terra Santa, integrantes do assentamento Moju, no município paraense de Mojuí dos Campos, ocuparam a sede do INCRA em Santarém, no oeste do Pará. Eles cobram mais agilidade no processo de repasse financeiro para a construção das casas na comunidade. A manifestação também exige a relação de beneficiários do programa. Os manifestantes ameaçam acampar no prédio do INCRA se não receberem o documento. A superintendência do INCRA alega que a associação tem que estar cadastrada na agência financiadora e ter o projeto arquitetônico para a liberação de recursos. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, falando sobre cadastro único de empresas. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. No primeiro bloco, nós explicamos aqui como funciona a abertura de uma empresa e o que é o cadastro único de empresas. Se você aí de casa quiser participar, o número é o 4006-9211. E agora nós vamos explicar, não é, Pedro? Quais são os benefícios desse Simples Nacional? O Simples é um programa, como o nome diz, para simplificar a cobrança de tributos de algumas empresas. Lamentavelmente, nem todas podem fazer parte. Esse cadastro proposto pela Secretaria Nacional das Micro e Pequenas Empresas envolve mais do que simplesmente esse cadastro, que já é um passo muito importante. Ele pretende unificar o Simples. Porque existe um Simples Nacional, que é do governo federal, mas os estados têm seus Simples, que às vezes não batem. Então, a ideia é criar um único programa de tributação no Simples, que barateia, assim, drasticamente. Você tem uma ideia, uma empresa, quando sai do Simples, às vezes quadruplica o seu gasto tributário. E, para unificar, o cadastro é o primeiro passo. Mas os estados e municípios terão que também se ajustar. Por exemplo, para o governo federal, uma empresa, ela é microempresa se ela faturar até 360 mil por ano. Ela é uma pequena empresa se ela faturar até 3 milhões e 600 mil. Mas, em alguns estados, esse valor é menor. Então, você não consegue unificar. Exemplo, Rio Grande do Norte já equiparou. Então, uma pequena empresa no Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno, é o mesmo valor do nacional. 3 milhões e 600 de faturamento por ano. Já no Pará, por exemplo, é 1 milhão e 800. Então, imagine uma empresa que fatura 1 milhão e 900 mil. Ela pode ser uma pequena empresa, com os benefícios da pequena empresa, para o governo federal, mas não pode ser para o estadual. Então, existem alguns ajustes que devem ser feitos. Para quê? Para facilitar a vida da empresa, não como uma benesse, mas até para aumentar a arrecadação do estado. Porque a empresa legalizada, com facilidade para pagar o imposto, veja bem, o imposto mais acessível para a empresa, diminui a sonegação. Porque a sonegação, a empresa que tem interesse em sonegar, que não é o certo, mas aquela que pensa nisso, ela faz um estudo. É melhor eu sonegar ou sair mais caro, é melhor eu pagar esse imposto menor aqui. Ela vai pelo imposto menor. Então, isso é bom para todo mundo. Então, estar enquadrado no simples ou sair dessa categoria está relacionado à questão da proporcionalidade do que se produz também na empresa, de quanto se fatura. Isso também o próprio empresário deve avaliar nessa relação. Ele tem que avaliar. Por quê? Vamos imaginar um exemplo, como o nome diz simples. Uma empresa que fatura, por ano, historicamente, R$ 3.550.000. O limite é R$ 3.600.000. Para ela ultrapassar R$ 3.600.000, que ela vai perder alguns benefícios tributários, inclusive, ela tem que ultrapassar muito. Então, muitas vezes, ela percebe que o esforço comercial dela vai fazer ela passar de R$ 3.550.000 para R$ 3.650.000, ela retrai o esforço comercial. Porque não interessa, porque o limite é R$ 3.600.000. Então, se ela passa um pouquinho, ela ganha um pouco mais, mas paga muito mais. Então, não vale a pena. Então, isso acaba inibindo a atividade, o esforço comercial das empresas. Uma outra boa notícia é que os exportadores, que não eram incluídos no simples, existe uma ideia de criar o simples exportação. Seria o simples internacional. Isso vale para todos os tipos de empreendimento? Não. Serviços, produtos? Infelizmente, não. Outra parte, a parte final da proposta é incluir todas as atividades regulamentadas. Por exemplo, uma agência de viagens, uma agência de... Uma corretora de seguros, elas não podem ser incluídas no simples. Mas são empresas que têm uma margem muito pequena, um risco muito alto, mas não são incluídas em um benefício como esse. Então, a proposta é colocar todo mundo que tem uma profissão regulamentada, que tem uma atividade regulamentada, incluir no simples. Então, com isso, seria um passo muito importante, porque você não tem por que ter uma corretora de seguros, não pode ser incluída no simples, e uma outra prestadora de serviço, bem similar, ser incluída. Não faz sentido. O número de funcionários, por exemplo, entra nesse critério de avaliação, de simples ou outra categoria? O critério básico é o faturamento mesmo. E tem benefícios, inclusive em licitações públicas. A microempresa e a pequena empresa, elas têm preferência no desempate. Isso pode ajudar bastante uma empresa na hora de uma licitação, de uma concorrência. Tá certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. A gente lembra você de casa, que na próxima semana nós estaremos falando de um outro assunto sobre economia aqui no nosso quadro com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Se você quiser sugerir temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Moradores de baixa renda da cidade de Castanhal, no nordeste do Pará e do bairro de Aguas Lindas, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, participam hoje e amanhã do mutirão de economia da Concessionária de Energia do Estado. A ação integra o Programa de Economia de Energia da Celpa com a substituição de geladeiras velhas por outras novas e a troca de lâmpadas incandescentes por florescentes. Implantado há nove meses, o programa já atingiu diversos bairros de Belém e 11 municípios paraenses. Vários casos de aparecimento de animais silvestres têm sido relatados em Belém nas últimas semanas. Além disso, são comuns também casos da criação desses animais. Saiba nesta reportagem o que fazer se deparar com esses animais e o perigo em se criar animais silvestres em casa. A maioria dos relatos de aparecimento de animais silvestres em espaços residenciais em Belém está associado a cobras. Isso se deve ao período chuvoso, ao despejo de lixo em lugares inadequados e à expansão da cidade. A cidade vai se expandindo e invadindo o espaço onde estão esses animais. Então, passa a haver uma competição entre os animais e o ser humano pelo mesmo local. Por ser um animal diferente, são muitas as reações dos moradores. Mas é importante saber que não se deve matar o animal. Essa prática gera multa e até prisão. Qualquer agressão que se faça com esse animal, que não seja em uma situação de muito risco para a pessoa, é considerada crime, punível com seis meses a um ano e com multa de 500 ou 5 mil por animal, dependendo se o animal está ameaçado de extinção. De acordo com o IBAMA, a maioria das cobras que aparecem nas residências não são venenosas e têm uma importante função ambiental. Elas são predadoras de outros animais, peçonhentos, cobras e até roedores que transmitem doenças ao homem. Além do impacto que isso tem na natureza, com a retirada desses animais da natureza, isso apresenta um risco para a saúde do animal e das pessoas. São muito comuns as zoonoses, que são as zoonoses, são doenças que são passadas do animal para o ser humano, são gravíssimas e de difícil diagnóstico. E são muito comuns aqui na nossa região. Então, quanto mais próximo você cria esses animais do ser humano, você corre esse risco. Muitas pessoas também criam cobras e outros animais silvestres como domesticados. Essa prática é considerada ilegal e deve ser denunciada, assim como sua comercialização comum, principalmente nas estradas. Se ele estiver só transitando, deixar o animal seguir seu rumo natural. Se for o caso de comercialização, avisar as autoridades para que a gente possa tentar identificar quem são essas pessoas e puni-los. E agora nós vamos falar de cultura popular. A Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves inscreve nesta semana as quadrilhas juninas que quiserem participar do concurso de 2014. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, para as quadrilhas aqui de Belém, as inscrições acontecem nos dias 7 e 8 de maio. Para as quadrilhas do interior do Estado, essas inscrições acontecem nos dias 5 e 6. E para todas essas inscrições, as pessoas devem vir aqui no Centuro, em Belém, para fazê-las no horário de 8 às 16 horas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Fundo Verussol reabriu as inscrições para os cursos de capacitação em parceria com o SEST-SENAT, na cidade de Belém. Os cursos oferecidos são informática, garçom, panificação e serigrafia. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até amanhã na sede do Verussol. Para fazer a inscrição, os candidatos devem levar o documento de identidade, o CPF e um comprovante de residência. O curso de informática exige, como pré-requisito, a idade mínima de 16 anos e o ensino fundamental completo. E os demais exigem apenas a idade mínima de 18 anos. Os cursos começam no dia 12, na sede do SEST-SENAT. Mais informações pelo telefone 3236 3722. A imprensa escrita no Pará é uma das mais antigas do país. No decorrer da trajetória, retratou para os paraenses acontecimentos mundiais como as duas grandes guerras. Uma exposição na Universidade Federal do Pará mostra como os jornais do Estado noticiaram esses fatos. As imagens retratam a história contada através da imprensa. São capas dos principais jornais do fim do século XIX e meados do século XX que circularam no Pará e falaram sobre as guerras do período. A pesquisa é de três estudantes de jornalismo e desta professora da UFPA, pesquisadora da história da imprensa no Estado. Olhando para estes exemplares que temos aqui na exposição, nós podemos perceber como a configuração de cada um é diferenciada. No final do século XIX, nós temos jornais sem imagens, basicamente sem imagens, sem nenhum tipo de ilustração, em que os textos continham, eram organizados, diagramados, de quatro a seis colunas verticais, em que a leitura se dava verticalizada de cima até embaixo, e depois subindo novamente para a segunda coluna, até chegar ao final da página. E, às vezes, o texto continuava na página número 2. Já no início do século XX, com os jornais da Primeira Guerra Mundial, nós vemos que já há imagens, a organização dos textos já está um pouco diferenciada, já temos títulos. Com a Segunda Guerra Mundial, nós já temos aí um número bem maior de imagens, títulos com manchetes, e uma organização realmente de diagramática muito próxima da que nós temos atualmente, sem a presença da cor nas imagens. A pesquisa iniciou pelo jornal Grão Pará, o primeiro de veiculação diária no Estado e de maior duração no século XIX. Depois foram analisados o Diário de Belém, o O Liberal do Pará, Folha do Norte e o Estado do Pará. Depois que a gente foi pesquisando, a gente resolveu fechar o recorte. A gente decidiu olhar o início da guerra, o término da guerra, e no caso da Primeira e da Segunda Guerra, o momento que o Brasil entra na guerra, e o que nós podemos chamar de aniversário da guerra. Porque quando a guerra completava um ano, de um ano em um ano, a gente foi vendo as notícias que tinha, e depois fomos fechando mais ainda para ver quais nós achávamos mais relevantes, acho que teriam mais destaque e informações do Pará, trazendo um pouco do regionalismo mesmo para enriquecer mais a nossa pesquisa. O resultado dos 60 dias de pesquisa e mais 30 de produção e montagem está aqui. A exposição reúne 27 painéis que mostram a capa dos noticiários que foram selecionados entre os anos de 1864 a 1945. Com tanta dedicação, os estudantes encontraram fatos diferenciais na cobertura das guerras. A gente pode destacar que a principal cobertura que os jornais fizeram sobre a guerra é em relação ao tratado como eles se tratavam. o Solano Lopes, que era o então presidente do Paraguai, sempre chamando ele de ditador, de malfeitor, perverso, uma hostilidade sempre grande em relação ao povo do Paraguai. Já na Primeira Guerra Mundial, a utilização das imagens chamou muita atenção. Desenhos, litografias, até mesmo algumas fotografias. E na Segunda Guerra, o que chama mais atenção foi no dia do Sírio, quando o jornal publicou uma notícia, uma imagem muito bonita em relação ao Sírio, e logo embaixo tratava da guerra. Então, tu tem esse dicotômico de trazer o Sírio e trazer a guerra também numa mesma primeira página. A exposição faz parte do projeto A Trajetória da Imprensa no Pará, que desde 2012 produz conhecimento sobre a mídia impressa no Estado, uma das mais antigas do país, com 191 anos de existência. Então, os jornais, eles vão procurar acompanhar, sim, esses movimentos históricos, vão acompanhar a participação paraense nessas guerras, tanto quando o Brasil entra na guerra, quanto os paraenses vão, quando também há o final dessas guerras e quando os paraenses estão retornando. Os governantes, eles, inclusive, organizaram eventos de recepção a esses paraenses que participaram da guerra e os jornais fizeram a cobertura dessas partidas e chegadas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho